Prerrogativas, prerrogativas, prerrogativas. faz prerrogativas Saudações democráticas a todos vocês, começando aqui mais um podcast do Conde sempre especial, saudade do Carlos Alberto Matos que voltou do Irã e vai dividir com a gente aqui essa viagem fantástica que ele fez, muitos vídeos fotos, relatos e eu quero saudar a presença de todos aqui, sejam todos muito bem-vindos estamos ao vivo pela TVT de São Paulo em TV aberta, apresentaço para vocês Carlos Alberto Matos, que é o crítico de cinema escritor, já vou apresentar o Carlos aqui para vocês com toda honraria que ele merece e primeiro vou pedir para você saudar o nosso público Carlos Salve Conde, obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui no seu programa do qual sou fã e espectador assíduo boa tarde a todos bom dia ou boa noite para quem vira isso depois mais adiante e estamos aí para conversar um pouquinho sobre o Irã e sobre a minha viagem e o que eu vi por lá e o que eu filmei por lá vamos saber de tudo nos detalhes olha cá o Luiz Carlos Brito já está aqui fala Carlinhos já está saúdo lá de Lisboa amigão Luiz Carlos de Lisboa que maravilha olha por isso que a gente tem que falar também bom dia boa tarde boa noite porque as pessoas assistem nos mais variados cantos do mundo aqui estamos no YouTube também no canal da TVT no canal do Prerrogativas Carlos Alberto Matos jornalista, escritor, pesquisador crítico de cinema não vou falar a data aqui para não entregar a sua idade por favor escreveu para a tribuna da imprensa isto é o Pasquim Jornal do Brasil Estadão Globo e editou o Doc Blog sobre a produção de documentários foi presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro e participou do Júri da Crítica dos Festivais de Veneza Berlim Moscou Amsterdã entre outros eu nem sabia de tudo isso você participou do Júri da Crítica de todos esses festivais? é porque como crítico de cinema e filiado à Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro na época a gente participava da FIPRESSE que é a Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica e os júris dos festivais os júris da crítica dos festivais internacionais são compostos por críticos de várias partes do mundo então algumas vezes eu tive a oportunidade de participar desses júris nesses festivais vários festivais Havana Portugal enfim Veneza Berlim você participou nesse o Carlos não é do júri oficial principal do júri da crítica que dá o prêmio da crítica perfeitamente perfeitamente mas que é uma honraria é um prêmio importante importante eu sei que os cineastas brasileiros colocam o Carlos como referência você é o crítico querido dos cineastas ou não não sei pode ser de todos nunca será de todos nunca será de todos Carlos antes da gente falar do Irã eu não resisto falar rapidamente com você sobre o Brasil porque afinal de contas nós dois estamos do mesmo lado na mesma trincheira nós vimos a derrocada desse projeto nazi-fascista no Brasil celebramos foi muito bom hoje essa notícia da Petrobras derrubar os sobrepreços incrível dá uma sensação de soberania ver que o Brasil temos o Brasil de volta temos o Brasil de volta com tudo realmente para protagonizar enfim tudo que a gente precisa fala um pouquinho desse momento do Brasil até porque você voltou do Irã você ficou totalmente desligado do Brasil e quando você voltou o que você sentiu aqui? quase totalmente desligado porque a gente tem a internet está sempre vendo alguma coisa mas de qualquer maneira o Irã é um país muito absorvente e a gente chega lá e não consegue tirar os olhos e a cabeça de tudo que a gente está vendo mas ao voltar foi ótimo ver essa turma toda do Bolsonaro encalacrada com a polícia federal não só ele mas a mulher o ajudante de ordens os cupinchas todos ali envolvidos e tal e dá uma certa sensação de que de esperança de que as coisas esses erros todos que o Brasil cometeu recentemente possam ser superados então isso é muito bom foi muito bom chegar com esse nesse momento com essas notícias muito bom mesmo e o Lula e o governo que está aí enfim fazendo muitas ações mas a herança é uma herança catastrófica não é fácil não é fácil o bolsonarismo está ainda longe de ser vencido assim nas esferas mesmo nas esferas populares ou nas esferas dos evangélicos e tudo mais eu acho que ainda tem muito caminho para se lutar ainda e eu acho que o povo tem que participar mais não sei como mas eu não sei se só as instâncias governamentais são suficientes para vencer esse troglodismo acho que tem que ter uma participação popular de volta importante a pandemia já está se indo está mais distante do horizonte a gente tem que voltar sei lá não sei se é voltar às ruas o que é mas alguma coisa tem que surgir de nós a gente precisa se reeducar politicamente por várias razões aliás esse foi sempre o trabalho do Partido dos Trabalhadores e do MST por exemplo dos movimentos populares de conscientizar levar o debate público para os rincões do Brasil e tal e agora mas agora a gente tem tem que fortalecer esse elo que foi foi perdido também que beleza o MST agora o MST que coisa linda o MST estou encantado sempre fui agora mais se o Alckmin se encantou imagina a gente imagina a gente e essa CPI do MST acho que vai ser um tiro no pé desse pessoal tomara seja uma base para mostrar o que é o MST é isso é isso a Luísa Hot Bart Carlos Alberto tem razão dá uma sensação de esperança vamos lá comentando aqui gente compartilhando esse momento aqui estamos ao vivo porque vocês preparem-se porque o material que o Carlos trouxe para a gente aqui é magnífico vocês vão ver em primeira mão né Carlos como é que foi como é que é a segurança lá assim você circulou lá pela noite também totalmente totalmente seguro países mais seguros do mundo para o turista caminhar andar em todos não só em Terã que é uma cidade enorme e tal como nas cidades menores também onde às vezes fica uma situação mais deserta um pouco as ruas mais desertas mas você pode caminhar à vontade homens mulheres não tem o menor risco é um povo super respeitador do outro entendeu um povo educativo caloroso né caloroso hospitaleiro é impressionante é impressionante assim o que você o que você experimenta né no contato na interação com o povo você pede uma informação a alguém numa rua você imediatamente é quase que arrastado para jantar na casa da pessoa porque é uma loucura sabe aí começa a te perguntar de onde você é o que você acha do Irã o que você está achando se a imagem que o Irã tem no exterior corresponde ao que você está vendo né e claro que não corresponde né porque é um um país super belíssimo e seguro tranquilo né uma vida tranquila nas cidades claro que eu não estive em áreas de protesto não estava acontecendo nenhum grande protesto quando eu estava lá é ou se aconteceu eu não soube sequer né e e também não 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 tem áreas por exemplo áreas militares você não pode sair fotografando e filmando áreas militares né mas isso está lá bem claro escrito bem grande que não pode filmar e você não filma tudo bem entendeu o resto a vontade as pessoas pedem para fotografar junto com você para ser filmada junto com você você pede para fotografar para filmar a pessoa geralmente a grande maioria é talvez de todas as pessoas que eu pedi só uma ou duas não só uma senhora que se negou a ser fotografada o resto todo mundo ah vão claro se arrumam para ficar bonitos na foto e tal no filme uma delícia uma delícia mesmo olha eu estou pegando algumas informações aqui do Irã para a gente incrementar esse debate com o Carlinhos olha o PIB do Irã 359 bilhões de dólares o que ele ele deve estar aí entre os talvez 12 países 12 maiores PIBs do mundo eu vou conferir isso já já a per capita é muito alta 4 4.090 dólares crescimento de 4,7% e uma população de 87 milhões de pessoas é um país imenso e é grande também territorialmente é um dos maiores do mundo deve estar entre os 10 vamos ver gente vamos assistir aqui mais um vídeo que você mandou pela ordem aqui Carlos eu acho que a gente vai ver arquitetura através dos tempos será que é isso esse é o maior o vídeo maior arquitetura através dos tempos está em segundo aqui na lista que você me mandou pode ser esse não pode ser esse mas antes deixa eu falar uma coisinha rapidamente sobre que é importante a gente pensar que o Irã é um país que vem de uma tradição imensa que é a civilização persa a civilização persa tem mais de 4 mil é o berço é um dos berços da civilização é a origem de todo mundial tem mais de 4 mil anos o império persa começou em 550 antes de Cristo teve seu auge ali durante mais ou menos 200 anos com os reis o Ciro o Grande o Dario o Xerxes que eles chamam de Xaixa Xaixa é o Xerxes então a civilização persa trouxe uma herança muito importante para o mundo na poesia por exemplo na arquitetura na decoração na música na jardinagem por exemplo a palavra paraíso a palavra paraíso deriva do termo persa que significa jardim cercado por um muro olha só paraíso significa jardim cercado por um muro e eles são expertos em jardins os jardins são lindos é uma cultura o Taj Mahal por exemplo é um jardim persa o Taj Mahal na Índia é um jardim de modelo persa a religião por exemplo o Zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta que está na origem do cristianismo do próprio islamismo foi a primeira religião que disse que só havia um Deus então você teve várias dinastias ali desde o Ciro os Aquemênidas a dinastia Sassânida os Safávidas os Cajares depois os Parlavi que foram os últimos Chás que estiveram lá até a Revolução Islâmica então é um um país que que traz no no sangue no DNA uma história muito rica muito longa e que talvez a arquitetura mais do que tudo possa dizer o que que é isso então se a gente quiser ver esse vídeo da arquitetura essa essa história que é milenar não milenar quer dizer são 5 mil anos de história a origem da civilização humana né e e dali o tigre Eufrates é no Irã é no Irã né Eufrates era no na Mesopotâmia né era o Iraque né no Iraque que é vizinho ali também né deve ser eu vou ver os rios também porque agora a gente está tendo uma aula de geografia aqui olha só o Irã no PIB nominal 2022 está na frente do Brasil a economia iraniana quer ver está aqui ó o Irã tem 1 bilhão 973 milhões de dólares PIB nominal e o Brasil 1 milhão 1 bilhão desculpa 1 trilhão 1 trilhão 894 bilhões de dólares o PIB brasileiro está aqui e a China e os Estados Unidos lá em cima e por extensão é o 17º país do mundo vamos colocar aquele vídeo para a gente ver um pouquinho daí você vai contando para a gente são vídeos magníficos gente vamos colocar aqui vai ser degustação pura vamos ver arquitetura através dos tempos a gente vai falando se é passarga da primeira capital do 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 império persa se é o túmulo do Ciro o grande passarga de onde o Manuel Bandeira disse que ia embora para passarga eu fui para passarga você foi fui lá o Bandeira colocou como uma utopia mas era realmente a primeira capital essa aí é a segunda capital é Persepolis a segunda capital também criada já pelo Dario e magníficas ruínas que ainda estão lá hoje esse aqui esse é a entrada o portal de todas as nações era uma das portas da entrada de Persepolis isso é o que restou do Palácio das Mil Colunas como eles chamavam tudo parece imponente ali tudo muito grande isso é a escadaria Apadana que era um dos orgulhos de Persepolis é uma escadaria toda decorada com relevos está vendo ali relevos de reis e soldados isso data de que de que momento histórico isso é 500 e pouco antes de Cristo isso aí estão até hoje restaurando ali o cuidado que eles têm com as coisas está a moça restaurando relevos de Persepolis ali isso aí são os túmulos dos reis Dario primeiro Dario segundo Xerxes e Artaxerxes o filho do Xerxes são os túmulos na pedra são quatro túmulos cravados na pedra isso aí são as torres do silêncio é uma torre do silêncio onde os oroastristas levavam os corpos dos mortos para deixar em cima está vendo uma escadinha ali à esquerda e lá aquela estrutura circular eles deixavam os corpos ali para serem devorados pelos urubus porque você não podia contaminar nem a água nem a terra não enterrava nem colocava na água isso aí sou eu caminhando em Yazd uma das cidades mais antigas do Irã esse bairro Farradan toda essa cidade é construída em argila em adobe que é uma mistura de argila com palha esses são cenários habituais do cinema iraniano também? exatamente também muita coisa se passa nessa cidade essas torres que a gente está vendo no centro da imagem são as torres de vento uma das principais criações antes do ar condicionado as torres de vento faziam com que o ar entrasse e circulasse para casa e descesse para refrigerar a casa a torre de vento que foi um ar condicionado essas cúpulas todas eram para recolher água isso aqui o que é uma ponte isso é uma ponte em Esfarrã essa é a ponte Caju em Esfarrã onde eles se reúnem à noite para cantar para se divertir que coisa linda cara e olha só é deslumbrante casa de banhos eu não me lembro se isso aí é Esfarrã ou Yazd acho que é em Yazd uma casa de banhos também clássica da época casar você tomou banho não não é só um museu hoje não funciona mais não dá mais para tomar banho isso é a segunda maior praça do mundo Gustavo depois da praça da paz celestial em Pequim que foi a primeira maior essa é a segunda chama praça Nax Ejarrã que significa imagem do mundo uma praça gigantesca com duas mesquitas enormes aquela passou ali fala a cidade porque eu estou me perdendo Esfarrã Esfarrã é o palácio Ali Kapu também nessa praça de Esfarrã essa é a mesquita que antigamente chamava mesquita do chá agora é chamada mesquita do imã comeine tudo que era do chá agora é comeine olha a decoração essa cena deixa eu falar porque eu tirei daqui a arte do nosso encontro lindo são essas cascatas de de estuque é azulejo isso o que que é azulejo muitos turistas lá muito principalmente internos turistas olha essa foto é linda deixa eu te falar a edição está maravilhosa viu essa é a mesquita do imã comeine você vê os espaços como são gigantescos né e enormes vazios vazios que é pra acolher a maior quantidade possível de fiéis nos dias das festas das festividades e tal e isso é outra mesquita linda em Iaz também olha a cúpula gótica com influência gótica essa cúpula redonda isso é no interior de uma mesquita olha a decoração com mosaicos de espelhos que é uma especialidade da arte decorativa iraniana né os mosaicos de espelhos onde tudo rebrilha muito isso é a entrada de um santuário em Shiraz que coisa é assim falta você não ficou sem ar ali é não é impressionante é de tirar o fôlego os lustres imensos agora isso tudo tem um preço né isso é é muito dinheiro investido na devoção na na religiosidade né é me parece que o povo iraniano se identifica e gosta né desse é o pessoal mais religioso sim mas não é a totalidade tá isso é um bazar olha a beleza do bazar né um bazar em Caxã que é outra cidade que eu visitei também onde tudo é decorado não tem espaço sem decoração não tem espaço vazio é uma obsessão pelo decorre pela uma relação com a luz também né a luz é isso é o interior de uma loja dentro do bazar uma loucura que loucura olha só isso é uma igreja armênia pinturas também isso é uma igreja é uma igreja cristã armênia em Isfahan em Isfahan tem um bairro armênio né porque existe uma relação muito íntima entre o Irã e a Armênia a Armênia sempre apoiou a Revolução Islâmica embora seja um país católico né é engraçado isso mas então existe um reconhecimento muito grande do Irã em relação aos Armênios e essa igreja é maravilhosa a Catedral Vank ela é toda decorada isso aí é o céu e o inferno na pintura num painel né é é uma das igrejas mais lindas do mundo assim em termos de essa data de que época essas pinturas cara isso aí eu não vou saber te dizer não me lembro agora tá mas isso é mais recente isso deve ser século XVIII sim 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 19 por aí né uma Catedral bom agora vamos para o Irã contemporâneo que é um shopping o shopping Irã Mall que é o maior shopping do Irã que é super kit mas gigantesco assim imitando coisas de todo o Irã os jardins os palácios mas com uma pegada moderna uma pegada moderna meio kit né isso aí imitando um suq um mercado árabe né isso aí entra numa loja de tapetes isso é uma loja de tapetes imensa uau tudo seguindo essa decoração dos lustres monumentais né e de muitos espelhos e muita muito estuque muito muito gesso muita esse foi o começo da sua da sua temporada tá no meio assim isso aqui é no final isso aqui é inteirante no final é no final esse shopping é no final é o Irã Mall isso é dentro do Irã Mall um salão de espelhos também imitando os palácios que a gente vai ver mais adiante começa até a ficar over né tanta luxúria assim é muito over é muito over aí é over é que eu falo é kit entendeu é uma coisa que vai além do necessário isso é uma biblioteca dentro do shopping o Irã Mall imita o Dubai Mall né que tá ali próximo em Dubai que é um shopping gigantesco em Dubai o Irã Mall também imita são vários prédios um negócio imenso você passa um dia inteiro e não percorre todo o shopping é isso é a biblioteca do do shopping center a biblioteca tem acho que cerca de 200 mil volumes é olha só e tá lá os dois os dois os dois atolais lá no fundo isso é a ponte Tabiat uma ponte linda só de pedestres é em Teirã também né uma construção super contemporânea super moderna de onde se tem uma vista linda de Teirã com as montanhas o norte de Teirã com as montanhas ao fundo né e o céu é muito bonito o pessoal tá dizendo aqui no bate-papo é é muito bonito isso é a ponte Tabiat que significa ponte da natureza que ela liga dois parques ela conecta dois parques só pra pedestre atravessa uma rodovia embaixo dela não tem um rio tem uma rodovia uma uma Carlos enfim esse papo seu tá qualquer coisa você já tá pra lá de Teirã pra lá de Teirã pra lá de Teirã é vamos falar um pouco antes de eu trazer outro outro vídeo aqui que você fez muito bonito você fez tudo com celular né celular celular o celular hoje virou os cineastas estão fazendo tudo com celular porque ele tem um estabilizador ótimo você vê que as imagens não tremem não balançam mais você tá caminhando a imagem tá firme você tá num carro a imagem tá firme tá ali estabilizada então isso dá uma uma segurança né dá uma qualidade né o que você sentiu ali com relação a a sociedade iraniana assim porque porque a gente fica classificando rotulando as mulheres não tem direito e tudo mais você teve essa impressão lá né mesmo como estrangeiro e depois conhecendo um pouco mais como é que foi pra vocês é não isso é é é uma coisa que vale a pena fazer um retrocesso histórico né e pensar como era o Irã na época do Chá né do da dinastia Parlavi né que foi a última a reinar lá era uma monarquia ocidentalizante né uma monarquia que que tinha é costumes muito muito modernos né as mulheres usavam minissaia cabelo solto é e ao mesmo tempo era um uma monarquia com a política uma polícia política feroz né eles proibiram o partido comunista o Tudé eles reprimiam os dissidentes políticos com o serviço secreto iraniano lá a Savak né a temida Savak né e segundo estatísticas o Irã tinha mais de 2.200 presos políticos em 1978 o último ano da dinastia Parlavi né e o Parlavi ele chegou inclusive a reprimir os religiosos ortodoxos né chegando a proibir o uso do véu então isso acabou desagradando os dois lados porque por um lado desagradava os liberais a esquerda e tal pela política repressiva e intolerante e também pelo excesso de luxo da monarquia né pela extravagância pelas desigualdades sociais imensas né e por um outro lado desagradou os religiosos os conservadores ortodoxos porque eles estavam praticamente é proibindo esses sinais mais ostensivos de religiosidade né então essa essa revolução islâmica de 79 que o Khomeini que estava no exílio acabou capitalizando essa insatisfação né ela foi apoiada por grande parte da esquerda e dos liberais além dos ultraconservadores e do poder econômico né os donos de bazares por exemplo eram apoiaram muito fortemente a revolução islâmica e continuam apoiando todo o conservadorismo que ainda reina lá hoje né depois vieram então é o que se instalou hoje é de fato é uma ditadura teocrática né disfarçada de democracia quer dizer os iranianos vão às urnas eles escolhem seu presidente e e e e e seu parlamento mas todos os candidatos são pré-escolhidos pelo conselho dos guardiões que que é o o a a liderança religiosa que escolhe os candidatos e oferece então as opções de candidatos para que o povo escolha entre aqueles e não é candidatos que saiam do povo né então você verificou se tem esquerda no iran pois é não sei se tem esquerda mas existe uma oposição muito grande e muito calada de certa maneira uma oposição que que tem muito medo porque existe um exército paralelo chamado os guardiões da revolução islâmica que é a Sepá a temida Sepá né que cuida da repressão aos movimentos de oposição dentro do país e tudo que possa vir de fora do país então por exemplo quando eu cheguei lá nos primeiros dias é havia um certo temor de que eu pudesse ser um espião entendeu e que eu pudesse estar ali para colher impressões de pessoas que são contrárias ao regime dos ayatolais então é até eu ganhar confiança das pessoas e tal e as pessoas poderiam falar um pouco mais livremente comigo demorou um pouquinho porque existe uma uma vigilância muito forte inclusive em relação a todos que chegam de fora né e essa Sepá essa esse exército paralelo e tal eles são responsáveis por dar proteção às instalações nucleares do Irã né e cuidam também dessa dessa repressão interna é a maior razão de medo ali internamente existe um certo medo um certo temor em relação a Sepá né mas eu acho que de alguma maneira as sanções dos Estados Unidos e da Europa e tal ao Irã não são por falta de democracia no Irã não é por isso mas por interesse do petróleo pelo medo de enriquecimento de urânio lá no Irã e principalmente por causa de Israel o Irã é uma potência né isso é absolutamente inegável e agora está inclusive se aproximando muito da China e os Estados Unidos ficam cada vez mais preocupados com isso né mas se muito informar os Estados Unidos vão ter de aguentar o Irã forte deixa eu trazer comentários aqui olha gente eu estou colocando aqui na tela o blog do Carlos Alberto Matos carmatos.com recomendo a todos vocês ele faz críticas quase que diariamente né sobre lançamentos sobre relançamentos de filmes e tudo mais e o Carlos é um escritor eu quero ler um trecho do artigo que ele escreveu o Irã que eu vi né só para vocês sentirem o tom dessa escrita né ele diz assim o culto aos mártires é um elo forte entre religião e política assim como uma vez por ano os fiéis cantam e se flagelam em grandes cerimônias públicas para lembrar o martírio do imã imã do século 7 as fotos de jovens soldados mortos na guerra contra o Iraque chamada de a sagrada defesa pontua as ruas de praticamente todas as cidades e até mesmo estradas rumo ao deserto tem trechos que são mais enfim delicados poéticos eu acabei pegando um trecho que não é tão assim é mais descritivo né mas você tem um ritmo muito especial né é lindo esse esse teu artigo eu estou colocando coloquei o link aqui no bate-papo e recomendo a todos que leiam este complemento desse encontro que a gente está fazendo aqui a Malu da Flon está dizendo quero muito ir meu genro é iraniano minha filha já foi Noris Regina boa noite com de Carlos Alberto Matos me lembro que a Glória Maria fez uma reportagem sobre o Irã e eu achei o país lindo Porto Alegre Luiz Carlos Brito Carlinhos o Pasolini escreveu um livro chamado Os Odores da Índia quais são os odores do Irã cheira espeçarias floral tâmaras desértico quente já pode responder ao nosso querido Luiz Carlos Brito querido dependendo dependendo do local bom o principal cheiro que a gente sente é de flores né porque todo lugar que você vai tem um jardim e os jardins são super floridos Shiraz por exemplo é uma cidade que cheira a flor quase a cidade inteira e nos mercados dos bazares claro é tempero basicamente temperos e frutas é um país muito cheiroso é um país muito limpo as ruas são limpíssimas impecáveis você não sente mau cheiro em lugar nenhum você não sente cheiro de esgoto em lugar nenhum eu te perguntei se você viu pobreza você falou que tem a pobreza no Irã rural mas você não viu favela você viu bairro pobre é tem bairro pobre e de moradias modestas e tal eu sei que tem gente passando necessidade isso foi comentado comigo e tal mas a gente não vê sinais ostensivos de miséria você não vê sinal de miséria você vê nas cidades menores nas estradas você vê muita gente vendendo coisas na beira da estrada em Teherã você vê pessoas vendendo nos sinais então você percebe que existe você vê aquelas crianças cantando ali na rua em troca de esmola então existe aquelas crianças são lindíssimas bem alimentadas os dentes você viu o corte do cabelo super corte de cabelo eles botavam o chapéuzinho ali como acho que como qualquer artista aqui é agora não tem realmente sinal favela sinal ostensivo de miséria não vi não Carlos Alberto Matos olha pela ordem que eu tenho aqui seria a parte do cinema você que manda querido acho que a gente podia falar um pouquinho mais daquela botar o religião e poder para a gente religião e poder isso é deixa eu chegar aqui olha religião e poder vamos ver aqui é mais para marcar a presença do comeine e do caminei dos ayatolais os líderes supremos da religião como estão presentes em todo lugar nas mesquitas nas ruas nos outdoors está aí dentro no interior de uma mesquita o comeine à esquerda e o caminei à direita num restaurante popular está lá o comeine então isso é um zapim da televisão eu zapiando na televisão no hotel os canais iranianos olha só aí é você acordando ainda não cresci o bigode olha aí sempre a presença da figura religiosa do religioso do sacerdote do que for é onipresente nos canais iranianos quando você sai dos canais iranianos é que você vê um pouco alguma coisa diferente mas é muito a internet é livre lá você pode acessar youtube e tudo youtube sim mas não o facebook nem facebook nem whatsapp google google sim whatsapp facebook estão vetados são filtrados eu acessei porque eu levei um vpn daqui que me permite me conectar como se estivesse em outro lugar o vpn te permite isso então eu saindo daqui com o vpn no celular lá eu pude acessar e todos os iranianos usam vpn vpn direto para acessar o facebook whatsapp então é uma isso é com isso é a cidade mais a segunda cidade mais sagrada é uma espécie de vaticano do irã são é um santuário imenso o santuário de fátima massudier são vários blocos e lá dentro é de um de um luxo impressionante é é a cidade mais conservadora é a cidade do do comeinho onde o comeinho nasceu né olha aí sempre esse padrão né do dos espelhos dos mosaicos dos estuques é mas que é lindo é né é lindo é lindo é deslumbrante a gente pode se questionar fechada da ostensividade mas enfim eu quero ver eu não cheguei a ver é muito bonito todos mas assim uma casa comum no irã né como é que é acho que você tem isso aqui né não aqui não tenho não 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 tenho as coisas singelas né né como é que foi a pandemia no irã você ficou sabendo teve muito problema lá no início foi um dos países mais afetados olha isso aí é o túmulo do comeinho é o mausoléu do comeinho é um negócio gigantesco tem duas mesquitas uma de cada lado e no centro é o mausoléu do comeinho vocês vão ver lá dentro como é que é a grandiosidade do espaço olha aí olha o peso desse espaço olha o peso dessas colunas né uma coisa opressiva agora essa o Carlos deixa eu só fazer uma uma interrupção aqui vou pausar tá o vídeo pra te perguntar o seguinte essas imagens de enfim de ostentação essa riqueza os cristais elas elas não estão tão assim no cinema iraniano né ou eu tô enganado não não estão não porque o cinema iraniano ele ele é pelo menos o que a gente é mais é mais voltado pra pra questões de dramas humanos e tal e se passa em em famílias de do interior de classe média e tal e não não são filmes que se voltam muito pra esses cenários religiosos né a gente não vê muito isso realmente é verdade vamos voltar aqui então é um cinema mais humanista e menos épico né o cinema iraniano não tem essa coisa épica é o cinema que que nós vemos aqui depois eu vou conversar um pouquinho sobre o cinema que eles veem lá que é diferente um do outro olha aí aí dentro tá o comeine ó tá lá dentro deitadinho comeine que tem dois comeines né um que já morreu não e outro o outro que tá vivo o que tá hoje é camenei é camenei camenei o que tá hoje é o camenei mas o comeine morreu não faz tanto tempo assim né em 89 89 ele só teve 10 anos de revolução islâmica ele fez a revolução em 79 morreu em 89 perfeito é isso aí é dentro do ainda ainda dentro do 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 mausoléu do comeine é um negócio impressionante isso é numa pequena mesquita numa cidadezinha pequenininha uma aldeia chamada Abiané é só pra ver como continua o sacerdote ali o mulá pregando os homens separados das mulheres os homens estão na frente as mulheres estão atrás né e esse esse fervor essa essa coisa dos dos geralmente pessoas mais idosas que são os conservadores que sustentam ainda esse poder da revolução islâmica né mas que talvez as mulheres venham a a dar um um break nisso você conversou lá com as mulheres com relação porque no ocidente né existe um preconceito uma islam 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 agora existe um problema concreto realmente de de as mulheres sofrerem né uma certa limitação você sentiu alguma insatisfação conversou com alguém sobre isso lá sim sim conversei conversei é incrível porque o Irã é um país com muitas contradições né uma delas é é que as mulheres tem um papel social muito maior do que na maioria dos países islâmicos né as mulheres lá participam da vida econômica do serviço público das artes entendeu então existe uma participação importante da política da política menos né a política muito como no Brasil né é agora elas sofrem essas restrições várias né primeiro o uso do véu que no verão é terrível e para e para e para nos lugares religiosos para entrar numa mesquita num no santuário e tal elas tem que botar não só o o hijab que é o véu da cabeça mas o xador que é aquele completo que vai da cabeça aos pés né então as mulheres não podem dançar em público elas correm risco de ser empresas se elas forem vistas dançando na rua elas não podem cantar a não ser que seja secundando uma voz masculina se for se tiver um homem cantando elas podem cantar junto mas elas não podem cantar solo né porque a voz das mulheres seria um indutor sexual para os homens existe uma obsessão sexual entre os islamitas xiítas né que é uma loucura tudo parece que leva ao sexo então a mulher descobrir a cabeça leva ao sexo a mulher mostrar as formas das pedras são milhões de damares né é então você tem essas contradições então as mulheres por um lado elas sabem que elas vivem num país que é muito melhor do que certos países islâmicos como a Arábia Saudita etc mas elas têm essas restrições realmente agora teve uma revolução em 2017 a chamada revolução do hijab a primeira revolução quando as mulheres protestaram tiraram seus velos em público e agora depois da morte da moça lá a Marcia Amine uma moça de 22 anos que morreu nas mãos da polícia porque ela foi presa porque estava com o véu abaixado né agora os protestos se intensificaram recentemente e hoje em dia eu diria que metade das mulheres jovens se arriscam mesmo a soltar os cabelos na rua né essa ação da polícia de costumes a polícia da moralidade ela foi temporariamente relaxada agora parece que voltou a endurecer um pouco agora eles estão identificando as mulheres na rua e alertando-as pelas redes sociais né assim mesmo elas estão resistindo né elas usam o véu em locais religiosos mas tiram em shopping centers em restaurantes em bairros mais modernos principalmente em Teherã e nas cidades médias ou grandes né então o que eu vi lá foi isso a minha guia por exemplo em Teherã em Teherã eu estive com uma guia mulher e uma jovem de classe média e tal e ela tinha o véu dela no banco de trás do carro eu ia com ela na frente e quando ela chegava em determinados lugares ela pegava o hijab e botava dependendo do lugar que ela estivesse ela botava ou tirava entendeu então seria interessante mostrar aquele videozinho sobre das mulheres que tem mulheres e revolução porque eu acho que daí vem alguma coisa entendeu daí vem alguma coisa que pode mudar um pouco a vida isso aí é o chador que elas usam nos lugares religiosos né é um povo tão bonito né as moças no parque né são todas muito as garotinhas a partir de seis anos já usam hijab e aí as meninas sem hijab num restaurante fumando que é outro tabu um pouco né fumar em público elas estão ali adorando curtindo o cigarrinho delas e depois não é maconha não que elas estão fumando não são elas aí que estão aí eu depois fiz uma foto com elas ah eu quero ver de novo porque elas são lindas peraí peraí a minha guia volta aí deixa eu congelar aqui olha como elas tem os olhos né uma coisa assim tem é realmente acho que tem que não pode deixar a amostra mas senão eu estou brincando é senão é a terceira a terceira a direita a terceira direita é é a sua guia ela tem não ela tem um narizinho quadradinho bonitinho tá vendo as mulheres iranianas quase todas estão operando o nariz operando o nariz tem essa história né é o maior ponto de operação no mundo no Irã nariz lábios engrossando os lábios e seios é então a minha guia vai aparecer logo em seguida a minha guia ela operou o nariz entendeu e elas falam tem o maior orgulho disso é e ficam todas com essa carinha bonitinha essa carinha de Audrey Hepburn olha aí provavelmente três ou quatro delas aí operaram o nariz olha uma guia outra guia de turismo lá também super elegante olha a moça aí com o cabelo solto sim essa não operou essa não essa não essa é uma fotógrafa que eu fotografei numa exposição dela de mulheres com o Rijab enfim eu acho que em breve eu vou botar vou editar isso tudo e vou botar no Vimeo mas eu acho que as mulheres hoje estão sendo a vanguarda dessa oposição entendeu a teocracia iraniana e há quem nutra esperanças de que as mulheres venham a liderar uma nova revolução entendeu revolução feminina podia acontecer no Brasil também claro feminina eu acho que o próximo passo da próxima fronteira da civilização é essa Carlos revolução feminina o futuro é mulher como já dizia o Marco Ferreri nos anos 80 pois é o futuro é mulher Carlos Alberto Matos deixa eu ver aqui o pessoal o pessoal está curtindo o Graça Abreu dizendo aqui boa tarde querido Conde bem-vindo Carlos Alberto aqui ela dizendo o sexo e o dinheiro é o que move o mundo imbrutecido não apenas o Irã você chegou a saber se tem a zona da prostituição esse tipo de coisa lá ou isso aí é extremamente proibido também é muito proibido mas a gente sabe que existe eu sei que existe por filmes que eu vi mas deve ter né claro tem filme tem filme sobre isso sobre a prostituta no Irã é um filme que foi é é um filme que é sobre um serial killer um caso real que teve lá de um serial killer que matava prostitutas pra limpar o Irã do pecado um serial killer e essa é uma história é o Holy Spider a Santa Aranha Holy Spider o filme está aí no streaming nos streamings da vida deixa eu dar um recado aqui pro público que está nos assistindo quem está na TV aberta a gente vai até às 18h25 26h na TV aberta e depois a gente vai continuar no YouTube porque tem muita coisa pra gente ver aqui ainda e eu quero continuar aqui né Carlos vamos continuar a gente faz depois a gente vai editar esse esse trabalho também então no YouTube a gente vai continuar eu vou fazer uma pequena é é transição aqui alô Ari o Ari é o nosso diretor de imagem aqui da TVT é daqui a pouco tá só avisando vocês Carlos pra onde a gente vai agora aqui qual que você quer que eu coloque aqui eu acho que só pra citar uma contradição a mais que a gente eu falei das operações das cirurgias de nariz cirurgias plásticas né e outra outro outro setor em que o Irã é é é absolutamente líder no mundo é nas cirurgias de mudança de sexo né porque existe uma uma lei islâmica que diz se você gosta do mesmo sexo de pessoas do mesmo sexo então você mude o seu troque de sexo troque de sexo então o governo não só estimula como financia em parte a mudança de sexo as cirurgias de mudança e se a pessoa gostar do mesmo sexo mas quiser continuar com o sexo aí ela ela pode ser presa ela pode ser presa e quiçá condenada à morte verdade a coisa é séria né a homossexualidade é crime de morte e qual vídeo que pode ilustrar isso eu não sei se você pensou nisso eu não tenho vídeo nenhum sobre isso mas tem um filme chamado Be Like Others seja como os outros Be Like Others ele pode ser não sei se ele pode ser encontrado em algum youtube da vida no stream não tem no Brasil não tem mas é um filme que foi feito um documentário sobre mudanças de sexo no Irã e tem histórias trágicas ali de pessoas que não queriam fazer a cirurgia mas são obrigados a fazer porque é a única forma de eles poderem viver ou então elas precisam esconder que gostam do mesmo sexo exatamente então é mais uma das contradições interessantíssimas vamos mostrar agora da embaixada da embaixada americana vamos é muito legal se eu mostrar logo então vai lá isso é a antiga embaixada dos Estados Unidos hoje é um museu da espionagem americana e o muro o muro na frente é todo cheio de desenhos anti-americanos isso é um barato é olha que sensacional isso sensacional olha aí a arma americana ficando voltada para baixo é onde que é em Teherã era a antiga embaixada dos Estados Unidos em Teherã que foi abandonada foi abandonada exatamente depois da revolução islâmica foi fechada e transformada nisso aí gente adorei maravilhoso maravilhoso o anti-americanismo lá muito muito forte ou não muito forte muito forte muito forte nas esferas oficiais mas não engraçado no povo o povo curte as coisas americanas assiste os filmes assiste os filmes baixam tudo pela internet com os VPNs da vida eles imitam as 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 cadeias por exemplo de fast food americanos mas não tem McDonald's lá não McDonald's não tem mas tem muita coisa parecida não tem Kentucky Fried Chicken mas tem Kentucky Sandwich por exemplo e Coca-Cola Coca-Cola à vontade Coca-Cola à vontade Coca-Cola à vontade e muita gente quer ir para os Estados Unidos muita gente quer ir para o Canadá entendeu muita gente quer ir para a Europa eles lá tem muita dificuldade de sair do país por duas razões primeiro que eles não conseguem visto por causa das sanções né então os Estados Unidos não dá visto para iraniano a Europa não dá visto para iraniano a União Europeia e quem dá visto para iraniano são alguns países vizinhos ali a Turquia dá Uzbequistão e a Rússia mas outros países não e também porque é muito caro para eles a moeda iraniana é muito desvalorizada em relação ao dólar né então você precisa de 500 mil reais para comprar um dólar entendeu então a coisa é muito difícil para eles uma passagem aérea é muito cara entendeu mas eles curtem demais assim a música americana os filmes americanos não passam no cinema mas eles baixam na internet eles baixam na internet e a TV também não deve passar né não na TV tem a BBC tem a BBC é noticiário e tal tem algumas redes europeias sim a Aljazeera é forte lá porque a Aljazeera eu acho que ela eu não sei eu não sei a Aljazeera eu não me lembro de ter visto lá não eu vou ver aqui agora eu não me lembro agora inflação lá questão econômica você chegou a prospectar alguma coisa mais ou menos não eu acho que a vida econômica parece bastante estável parece bastante estável o que muda muito é o que mais me afetou foi a mudança em relação ao câmbio é educação saúde saúde pública saúde pública tudo público é tudo público saúde educação é é muito desenvolvida universidade principalmente principalmente nas cidades maiores a universidade de 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 terã são imensas e administram vários equipamentos culturais museus centros culturais jardins você chegou a usar transporte público lá tem metrô não tem metrô tem metrô em terã tem metrô em esfarã tem metrô mas eu não cheguei a usar porque eu estava sempre com com o guia com o carro então eu não não precisei usar porque é muito difícil se locomover no Irã sem um guia entendeu para o turista é complicado porque nem todo mundo fala inglês pouca gente fala inglês como no Brasil também pouca gente fala inglês o pessoal ligado ao turismo não todo mundo fala nos hotéis nos museus etc mas na rua é mais difícil um pouco né e você tem e está tudo escrito em árabe é pouca coisa está em bilíngue em inglês também então no idioma árabe embora a língua deles não seja o árabe seja o farsi né o persa mas eles usam o alfabeto árabe eles falam o nome antigo do Irã era persa não achava tão bonito exatamente não sei porque mudou o nome você sabe mudou porque foi já no século XX o Reza Pallavi o pai do Mohamed Reza Pallavi foi que mudou isso e que trouxe uma coisa que antigamente o povo que andava por ali era chamado os arianos arian daí vem houve a mudança corruptela de arian para irã iranian então acabou adotando o nome de Irã em função disso é muito você vê muita música nas ruas do Irã sabe você vê muitos músicos muitos músicos em geral homens em geral homens nas ruas é tocando você não filmou uma dessas para a gente ver os músicos tocando você não tem um registro tenho tenho mas não mas não está aqui não está aqui é tem os garotos as crianças mas a gente pode fazer outra outra live para mostrar outras coisas se quiser depois eu estou falando para o Carlos aqui o seguinte tem que fazer um documentário ele tem um material belíssimo muito bem captado delicado as imagens as imagens estão belíssimas e o teu texto está maravilhoso e tem muitas outras coisas para você falar vamos ver mais um pouco vamos ver os jardins e palácios que é bonito os jardins e palácios vamos lá está aí jardins e palácios olha que lindo esse palácio o Jardim Naranjetan e no fundo a Casa Kavan o culto aos jardins pelos iranianos é uma coisa comovente uma coisa meio japonesa é é é seroso é o aroma dessas flores sempre olha os ciprestes a altura desses ciprestes é tudo muito bem cuidado muito bem conservado os poetas gente isso é o culto de um poeta que é cultuado como se fosse um santo um deus poeta Rafei eles têm um amor pela poesia isso é outro túmulo de outro poeta Saad dois poetas de Shiraz isso aí é o palácio Golestan Golestan significa Jardim das Rosas é um palácio do século XVI que virou depois residência oficial dos reis na dinastia Kajá no século XVIII e na era parlavi ele era usado para recepções oficiais olha o luxo também mais uma vez esse excesso de brilho que estonteia a gente de vitrais coloridos e de espelhos espelhos tanto nos mosaicos como os próprios espelhos grandes mesmo onde havia essa essa coisa do reflexo olha só é uma loucura é uma loucura é excessivo esse palácio Golestan é uma das principais atrações turísticas do Irã e eles têm o maior orgulho de mostrar isso esse 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 efeito visual que a gente percebe que fica como se fossem várias estrelinhas aquela coisa isso é porque são elementos pequenos que vão sendo encaixados como mosaico é isso? é um mosaico mosaico de espelhos é espelhos e estuque coisas de gesso também entremeados fazendo os desenhos e tal olha esse salão que loucura sim lembrei da da confeteria Colombo Colombo é isso é outro palácio o palácio Chehel Sotun em Sfahan também é é maravilhoso sempre o palácio e o jardim são conectados uma coisa com a outra isso no palácio Chehel Sotun as pinturas que cobrem as paredes do palácio e deslumbram os visitantes as mulheres estrangeiras que vão precisam também usar usar o Rijab também olha isso aí é um dos desenhos uma das pinturas desse palácio as mulheres dançando as pessoas tomando vinho coisa que hoje em dia não se pode álcool é completamente proibido no Irã você não pode tomar álcool não pode tomar álcool nenhum? nenhum não existe álcool no Irã a não ser clandestinamente as pessoas fabricam vinho em casa domesticamente de forma clandestina para poder consumir e muita gente sai do Irã vai à Turquia vai ao Tajiquistão ao Uzbequistão ali próximo para beber aliás enquanto você estava lá no Irã acho que um pouco antes um pouco antes a China intermediou uma um reatamento do Irã com a Arábia Saudita inédito você chegou a captar algum efeito disso ali? não 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 entrei não entrei nessa esfera não não entrei para saber se eles vão se o iraniano pode ir para a Arábia Saudita numa boa não sei se eles têm interesse porque eles consideram a Arábia Saudita um país muito mais fechado do que o Irã realmente é a Arábia Saudita é barra pesada mesmo e existe também uma questão séria em relação entre o Irã e os árabes entre a cultura persa e a cultura árabe que não podem ser confundidas não devem ser confundidas os iranianos os persas eles foram em certo momento invadidos tanto pelos gregos e depois pelos árabes então os árabes impuseram inclusive sua escrita que antes dos árabes o Irã usava outro tipo de escrita era escrita persa que você vê hoje nos museus só os árabes impuseram a coisa e depois impuseram o islamismo então existe uma questão séria de não diria inimizade mas uma certa distância um distanciamento entre iranianos e árabes então esse reatamento com a Arábia Saudita é uma coisa que eu não sei ainda o que significa o que vai dar mas é um caso geopolítico importante conta para a gente desse circuito que você fez ali eu quero agora mais a sua memória afetiva você teve ali um guia você falou que o guia foi muito bacana com você vocês cruzaram de carro ali quase que o país todo fala um pouco das coisas que te chamou mais atenção nessas visitas de repente eu coloco uma imagem aqui mas não se preocupa com a imagem tá 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 bom eu comecei eu fui por Dubai e comecei por Shiraz comecei pelo Sul as pessoas em geral começam por Teheran que é a capital mas eu preferi seguir a sugestão da agência que organizou a minha viagem aqui no Brasil que é a Time for Travel uma agência muito legal que eu recomendo uma agência de São Paulo Time for Travel e eles tem um roteiro muito interessante que começa em Shiraz no Sul e vai subindo e Teheran é o ponto alto é o clímax no norte então comecei por Shiraz que é uma cidade deliciosa cidade cheia de jardins perfumados de de mesquitas museus incríveis uma cidade gostosa relax e é a cidade onde estava o meu guia o Ali Edraq que é uma figura maravilhosa que foi um grande companheiro de viagem até Teheran ele só não foi meu guia em Teheran e Shiraz realmente me encantou não só pela cidade em si mas também pelo fato do Ali de ter conhecido o Ali e ter me relacionado com ele com a família dele foi muito simpático muito gostoso depois fomos subindo para Isfahan que é a cidade mais bonita de todas do Irã cidade belíssima com aquelas pontes maravilhosas uma iluminação noturna deslumbrante você parece estar no cenário das mil e uma noites uma coisa impressionante aquela praça gigantesca Naqshah Jarran que é um sonho você vê os iranianos fazendo piquenique na praça todos muito felizes muito relaxados muito à vontade você passou Carlos você passou algum aperto alguma situação difícil lá olha cara eu vou te ser sincero nenhuma nenhuma principalmente porque eu estava com o Ali eu estava com o Ali e ele me facilitou muita coisa e tal mas realmente a situação difícil que eu poderia passar era ficar por exemplo enrolado com a questão do dinheiro porque você pega você troca 50 dólares num câmbio numa coisa de câmbio 50 dólares e você recebe um pacote desse tamanho de notas de real é é um negócio gigantesco não sei quantos milhões de reais e você não sabe lidar com aquilo porque não dá para pagar com cartão não os cartões de crédito não são aceitos no Irã os cartões de crédito do ocidente não valem no Irã é tudo com dinheiro você tem que levar dinheiro vivo entendeu tem que levar uma bolsa eu levava uma bolsa maiorzinha não levei carteira levei uma bolsinha maior que eu já sabia disso e para eu botar o dinheiro entendeu e aí você tem que ficar contando dá uma coca cola e a pessoa dá tem que contar eu não sabia eu não sabia contar entendeu não porque é barato você não sabe contar você não aprendeu a contar ainda não só aprendi escrever contar ainda não mas o dinheiro você não sabe lidar com aquilo porque olha só vamos dizer assim uma coisa custa 500 mil reais uma caneta uma caneta custa 500 mil reais isso significa 50 mil tomãs você tira um zero e é 50 mil tomãs que é o dinheiro que eles usam eles falam tomã mas na cédula é real é 500 mil reais aquilo vale 50 mil tomãs eles vão falar que é 50 essa caneta custa 50 aí você tem que saber que 50 significa 50 mil tomãs que equivale a uma nota de 500 mil reais que dá mais ou menos um dólar então você não sabe lidar com aquilo então era o Ali que pagava tudo para mim entendeu eu chegava para comprar uma coisa eu entregaria minha carteira para o Ali ele tirava o dinheiro pagava para a pessoa e me entregava a carteira de volta foi a viagem inteira assim eu até o fim eu não conseguia lidar com aquilo é a graça está dizendo aqui mas então esse negócio do dinheiro foi um perrengue foi um perrengue é foi um perrengue tem que confiar no cara as poucas vezes que eu saí sozinho em Teheran por exemplo aí eu já estava um pouco mais espertinho e eu perguntava por exemplo um táxi quanto era perguntava antes quanto era o cara dizia eu fazia conta que tirava o dinheiro separava entregava para ele e ele me levava entendeu eu saí umas poucas vezes assim de táxi em Teheran Uber também nem pensar lá claro que não não tem aplicativo eu tinha um Uber lá que tem um outro nome mas eu não podia usar porque como é que eu ia pagar não tinha cartão né a não ser pagando em dinheiro na hora para ele eu podia pagar em dinheiro mas não precisei usar o Uber de lá né e então assim eu não cheguei a passar perrengue realmente deixa eu lembrar aqui não não você ficou quanto 20 dias que você ficou lá 17 dias 17 dias é você você trouxe livros você encontrou lá e você foi ao cinema lá Carlinhos fui uma vez só ao cinema em Teheran para experimentar é fui a um cineminha do museu do cinema em Sfahan perdão em Teheran tem um museu do cinema que é interessante menos do que eu esperava mas tem um museu do cinema eu tenho umas imagens aqui do museu posso mostrar e e fui e lá eles tem um cineminha que fica passando filmes antigos dos iranianos e fui a um cinema de rua popular cinema em realidade vamos lá esse é o museu do cinema que é lindo tem passarinho lá eu adorei é uma mansão super bonita do século XIX e aí tem um museu que tem muitas fotos muita memorabilia de cinema equipamentos tem os estantes com troféus com prêmios recebidos pelos principais cineastas lá do Irã olha que câmeras lindas é um museu que me decepcionou por não ter por exemplo uma lojinha vendendo DVDs de filme iraniano vendendo um souvenir para trazer para os Abbas Kiarostami os prêmios dele o Jafar Panahí o Balão Branco o Gabé é um filme lindo sobre tapetes iranianos também com os prêmios isso é uma isso é maravilhoso do filme Através das Oliveiras uma claquete aí é um cinema de rua um cinema pérsia o cinema que eles veem lá isso é interessante o cinema que eles veem lá é um cinema muito popular que a gente não vê aqui é outra cara do cinema iraniano isso é uma comédia que eu vi lá com aqueles cartazes antigos é modelos mas é a dieta cinematográfica do iraniano comum que não baixa filmes pela internet que vai ao cinema é uma é de comédias populares bem às vezes bem vulgares pastelão pastelão exatamente e filmes históricos e filmes de ação meio mambembes que eles veem lá os filmes do mais recente do Panahí do Asghar Farhad aquela separação ganhou Oscar e tal não sei o que eles não são lançados em cinema eles são filmes proscritos lá porque esses cineastas são considerados inimigos pro ocidente pro ocidente é o próprio Abbas não é considerado pro ocidente não tanto o Abbas ele dá os primeiros filmes dele principalmente são bem cultuados são bem queridos lá entendeu porque o Kerostami não chegou a ser um cineasta de oposição propriamente como o Panahí por exemplo que se engajou pessoalmente nos movimentos de oposição esse não pode nem morar lá não pode nem morar pois é se mora lá deve estar preso aliás o Panahí enquanto estava lá ele foi autorizado ele foi saiu da prisão que ele esteve preso fez greve de fome saiu da prisão e agora foi autorizado pela primeira vez a sair do país em 14 anos ele teve a primeira autorização para sair do país e ele saiu e não vai voltar mais? não sei não sei nem para onde é que ele foi eu sei que ele foi autorizado a sair não sei se esse cineasta está preso quem? o Panahí? está agora mas ficou preso ficou preso como o Mohamed Hassouloff que é um cineasta importantíssimo maravilhoso de primeiro time mundial esteve preso anos no Irã entendeu? infelizmente tem esse lado realmente é maravilhoso não ser uma luta anti-imperialista é maravilhoso mas eles tem esse lado repressivo que condenam a morte que matam que prendem é uma loucura você não sai daqui hoje sem contar um caos iraniano para mim sabe? essas coisas pitorescas assim que acontecem vai buscando aí que a gente vai fechar esse encontro com um caos agora deixa eu chamar aqui o próximo vamos ver o Fuzuê no Bazar esse nome está sensacional é só uma é um uma barafunda o Bazar de Taj uma feira isso aí é um lugar do câmbio negro de dólar no Bazar de Taj deixa o som bota o som quando você fala eu tenho que tirar o som diga não deixou o que que você vamos lá você viu esse último grupo eu pessoal com celular é o câmbio negro é o câmbio negro de dólar ali no mercado Taj em Teherã que tem aqueles grupos fazendo troca de moeda ali com estrangeiros a polícia faz vista grossa não tem problema aliás vista grossa é o que mais tem lá eu cheguei lá no ramadã na época do ramadã que é o jejum que eles fazem um mês por ano eles tiram um mês você me falou que eles não estão fazendo mais jejum coisa nenhuma o ramadã faz jejum de nascer do sol até o pôr do sol você não pode beber água nem comer nada o dia inteiro durante um mês só come ou bebe água depois que o sol se põe aí eles saem para as bórnias de comer para burro mas isso a cada ano o ramadã tem menos adeptos porque as pessoas inventam desculpas para fugir do ramadã ou viajam então quem está em viagem pode comer então você arruma se organiza para viajar durante o ramadã quem está doente pode comer então você arruma um jeito de ficar gripado alguma coisa para você comer e o pessoal que está já se lixando se consideram muçulmanos mas estão se lixando para o ramadã e aí tem os restaurantes que fecham não fecham as portas em vez de fecharem as portas eles passam o dia inteiro com uma cortina e o pessoal pode ir lá comer e aí você abre a cortina assim dá para sair um pratinho aí manda você entrar discretamente e você come entendeu então o iran é brasileiro nesse aspecto tem o jeitinho iraniano o jeitinho iraniano são álcool que realmente não rola em lugar nenhum eu poderia classificar eles têm a cerveja sem álcool isso como um caos já mas você você foi lá coincidiu com o ramadã os cinco últimos dias do ramadã eu fui justamente nisso porque eu queria ver como é que era o ramadã e aí você comeu normalmente você foi lá normalmente tinha por exemplo teve um dia que eu estava com o Ali num trecho lá de Esfarrã em que a gente teve uma certa dificuldade em encontrar um lugar que servisse um um fast food lá para a gente alguns estavam realmente fechados e aí o Ali saiu perguntando perguntando até que descobriu um que tinha a cortininha lá a gente entrou dá para sair um cachorro quente deu cachorro quente você ficou meio assim eu perguntei da comida para você porque eu sou meio glutão mas você não curtiu muito assim eu gosto muito da comida árabe mas lá não é o caso não é a comida árabe lá é comida persa é diferente persa e que tipo de comida que se tem lá o que eu gostava muito são os kebabs que é aquele espeto aquele espeto de carne de frango ou de carneiro principalmente o kebabe eu comia sempre tem muitos pratos de frango e sopado e tal agora eles tem aqueles aqueles mingaus aquelas lentilhas aquelas coisas com iogurte comidas misturadas com iogurte muita comida a careta que ele faz mas é claro que ele não gosta muita comida que vai para o azedo vai mais para o azedo do que para o salgado entendeu e que não me piace não me piace então eu sempre que podia fugir do da 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 eles gostam de azeite gostam de azeite azeitona muita azeitona muita berinjela isso era legal agora eu quando podia encontrar agora tem muito restaurante italiano nas cidades tem restaurantes asiáticos né então e fast food fast food carlinhos a Eneida Santos está perguntando o que eles sabem no Brasil futebol futebol nothing else Lula não sabem nada de Lula minha professora de inglês soccer and nothing else gente não Lula não sabe de nada não sabe de nada 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 é é futebol Arlene perguntando já para você colocar tudo junto sorvete açafrão tomei não gostei não gosto tem um eles fazem macarrão de sorvete macarrão gelado macarrão congelado é um espaguete gelado você toma como sorvete sorvete com cereja com sabor de cereja doce doce é um sorvete só que é espaguete é a massa de espaguete congelada e você come aquilo com aquele com aquele molho de açafrão de frutas né que é você se interessou pelo espaguete eu gostei porque às vezes eu como macarrão frio adoro porque eu boto na geladeira sabe aí no dia seguinte a preguiça de esquentar aí o frio ele fica tão bom também não tem problema por isso que você é um cara às vezes meio melancólico né por causa do macarrão frio meu Deus macarrão frio pra onde que vai o papo aqui sobre o Irã ô Carlos mais um vídeo vamos lá que eu quero passar todos aqui que você me mandou o que que tem aí que tu passou ainda o dos tapetes talvez acho que falta o culto aos mártires não culto aos mártires foi né não você falou mas não mostrou se quiser mostrar então vamos é curtinho é curtinho é interessante aqui e depois tem tapetes é um é um exemplo de conexão entre religião e poder lá né olha aí todos os mártires são da da jovens soldados mortos na guerra contra o Iraque né então eles são cultuados como santos como mártires mesmo do país né isso liga a religião e a política né então você tem retrato dos mártires nos lugares de todas as cidades nos lugares mais remotos aí no caminho do deserto aí no no interiorzão você tem um memorial de um mártir da força aérea isso aí é um cemitério só de mártires tá lá o Comeine e o Kamenei sempre na entrada os dois líderes isso aí é um cemitério de mártires tá vendo fantástico são os soldados que morreram na guerra contra o Iraque eles chamam de a sagrada defesa é a guerra do Iraque é chamada de a sagrada defesa né e vamos já pegar o que tá faltando aqui porque depois eu quero repetir um os tapetes paixão por tapetes vamos ver aqui é isso é um uma coisa que tá na alma do iraniano né essas lojas de tapete todos os bazares se multiplicam as lojas lotadas de tapetes todos feitos a mão não não todos os mais caros sim tem muitos já feitos a máquina mas esses aí por exemplo são pinturas são feitos a mão né e quanto mais o nó é menor mais caros eles são dependendo do material de seda por exemplo são os mais caros e nas mesquitas né os tapetes são a base de tudo nas casas as pessoas comem nos tapetes dormem nos tapetes isso aí é o museu dos tapetes em Terã tem um museu dos tapetes que tem exemplares assim de todo tipo de todo gênero com os motivos mais variados é muito é imponente né os tapetes esses trançados olha só isso aqui são narrativas o Gabé é um filme lindo né iraniano sobre tapetes que vale a pena quem não viu assistir tá no streaming Gabé G-A-B-B-E-H Gabé que conta a história de como como eles trazem as histórias da vida deles pros tapetes isso aí é um tapete cristão é um tapete cristão vocês vão ver que no tem uma influência cristã no Irã né forte né no topo tem o Cristo tá vendo não sei eu acho que isso é uma história em quadrinhos em tapete em tapeçaria né é uma história em quadrinhos é uma narrativa né olha só Carlos eu tô pensando agora em que país que você vai pro próximo ano ou semestre pra você vir aqui fazer outro programa você vai ser agora o enviado especial do coletivo do canal aqui vou mandar você pra todos os países da África ah que me manda que bom paga tudo e manda paga tudo pra você você vai lá faz a sua curadoria de África qual o próximo país que você visitaria assim botar na lista assim ah cara eu tenho muita vontade de visitar vários países na África que eu não conheço na África eu só conheço a África do Sul e Moçambique eu queria ir a Angola queria muito ir a Angola Senegal Quênia queria muito ir a Mianmar só que lá a política é barra pesada também mas é um país lindo com templos incríveis com paisagens incríveis né pra Turquia você foi não faz tanto tempo assim né que foi muito bom 2015 Turquia eu fui duas vezes fui em 94 e fui em 2015 você gostou agora pra gente encerrar aqui você gosta da Turquia agora eles estão lá no segundo turno ferrado lá talvez o Erdogan não consiga tomara que não consiga chega na extrema direita diga pra gente você se apaixonou pelo Irã de certa maneira sim pelo Irã pelo povo iraniano pela cultura iraniana não pelo regime isso não tá não é o caso mas eu me apaixonei pela de alguma forma sim pela coragem que eles têm de enfrentar o imperialismo norte-americano né isso com certeza é louvável né existe um de enfrentar os horrores que Israel faz com os palestinos entendeu o Irã apoia o Hamas né que é o braço político e armado do da resistência palestina eu acho importantíssimo isso entendeu é a condenação aos colonos israelenses a colonização da da de Jerusalém pelo pelo israelense quando a quando a revolução islâmica foi feita em 79 o 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 a a embaixada de israel em teherã em embaixada da palestina então israel não tem embaixada no teherã que tem a embaixada da palestina assim como os estados unidos também não tem então esse lado é admirável dessa desse enfrentamento dessa coragem do enfrentamento agora por outro lado o preço disso para a sociedade iraniana é muito alto para as mulheres é muito alto entendeu as sanções penalizam mas agora o iraniano ele pode ele pode viajar o mundo né você falou que ele não tem muito poder aquisitivo para isso não tem poder nem consegue visto não consegue visto não consegue visto da europa da união europeia nem dos estados unidos a gente vê tanto iraniano em londres em paris e não sei o que porque são privilegiados que que conseguem sair via turquia ou via rússia entendeu e conseguem lá um passaporte uma coisa para para emigrar mas é não é não é fácil não fora o fato de que existe muita proibição para quem é considerado de oposição entendeu porque aí Alça que vai ser espião lá fora que vai é por isso que não dá certo essas coisas quer dizer dá certo até um certo ponto depois explode quer dizer as pessoas não podem ser cerceadas não pode fazer isso aquela coisa assim muito autoritária não funciona infelizmente aliás felizmente que não funciona infelizmente não funciona exatamente e podia o Irã podia ser hoje como ele é uma potência ele é um país super rico super diversificado eles podiam ter uma vida mais aberta um pouco mais livre um pouco mais deixar a escolha das pessoas a sua forma de viver então é terrível isso é uma pena é um desperdício olha para encerrar aqui dois comentários o Clênio o Sousa perguntando maconha proibida no Irã tem fumante acredito que sim eu acho que é proibido até o uso do termo quanto mais o uso da planta fumante sim e o Marcelo dizendo pelo visto diga não o Marcelo está dizendo que pelo visto o governo iraniano tem muito cuidado com sua história a gente percebeu isso não destruíram não destruíram nada que era do chá que era das dinastias monárquicas nada foi destruído está lá os túmulos dos reis estão lá as ruínas de Persépolis e Passárgada estão lá o palácio Golestã os palácios as grandes casas senhoriais da época da monarquia estão todas lá preservadas e transformadas em museus maravilhoso não tem que destruir esse cuidado existe realmente eles têm para a pessoa que falou aqui do cigarro eles não tem maconha mas eles têm um cigarro maravilhoso da marca Winston aliás eu estou com um tapetinho aqui atrás na minha nossa eu acabei eu esqueci das fotos deixa eu mostrar rapidamente aqui porque deixa eu colocar aqui enquanto você mostra eu vou pegar um negócio vou tirar a câmera vou pegar um negócio aqui atrás tá bom tá bom olha só gente que coisa fantástica isso aqui deixa eu colocar na tela grande eu vou mostrando aqui depois o Carlos vem comentar aqui deixa eu botar a torre azadi é a torre azadi significa liberdade eu vou eu vou passar um pouquinho rápido porque senão não dá tempo e é muita foto então vamos lá carlinhos ó pumba a torre azadi em Teherã que é onde tem os protestos todos são aí nessa praça né uma torre incrível você sobe lá tem uma paisagem linda de Teherã toda 360 graus é uma arquitetura incrível imitando as mesquitas as construções persas ela é mais moderna mas é imitando essas construções é com signos isso aí sou eu do museu do cinema de onde você tirou essas fotos rapaz ué você me mandou ah eu te mandei é Teherã vista do alto daquela torre azadi Teherã vista de cima olha só isso aqui eu te mandei quando isso você me mandou rapaz é olha aqui Palácio Golestã tem coisa que não pode mostrar aqui não 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 se eu te mandei é porque pode mostrar se não pudesse você seria a última pessoa para quem eu mandaria pois é porque você sabe que na minha mão vira vira bolsa de jacaré aqui olha o Carlinhos aqui tal com meu celularzinho filmando fotografando essa coisa da cor né escolha isso é uma coroa tem uma Palácio Golestã também um infinito de fotos aqui deixa eu passar um pouco essa estética over que a gente já viu né tudo bem é para ver se tem coisas aqui eu senti falta de você filmou e tal mais gente ver as pessoas inclusive a pobreza tem muita coisa de filmada nas ruas nas cidades isso aqui é impressionante no museu no museu nacional fragmento de Persépolis Persépolis é ah isso aí foi está no no site no meu álbum de fotos do Google no seu álbum de fotos exatamente tá 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 olha só esse é o bezerro de ouro não 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 é um de Persépolis também isso aí tem muita foto Gustavo você não vai conseguir passar tudo não não eu sei para volta anteriormente isso aí volta isso aí é um cilindro escrito na 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 caligrafia persa antiga pelo pelo Ciro o grande o grande rei mais querido lá na persa que é considerado o primeiro documento sobre direitos humanos o que está descrito aí olha que incrível isso vou mandar para o Paulo Vanuc isso aí o que está escrito aí é que os inimigos derrotados tem direito tem que ser respeitados tem que ser honrados e não podem ser vilipendiados entendeu o resultado das guerras você tem que respeitar quem perdeu então isso é considerado o primeiro grande documento sobre direitos humanos é uma réplica do original que está no museu britânico infelizmente eu vou eu vou ficar por aqui terminar com essa imagem é que está muito bonita realmente deixa eu parar essa tela aqui para a gente voltar no tamanho normal aqui até mudou aqui o nosso enquadramento aqui do stream art e deixa eu mostrar para quem perguntou sobre a maconha não tem maconha mas tem esse cigarro quente que é lá do Irã que eu trouxe e que ele tem uma particularidade que ele tem aqui no filtro do cigarro é peraí deixa eu mostrar no filtro do cigarro tem essas duas coisinhas coloridas está vendo e você morde aqui e ele faz um clique dá um você ouve um e aquilo solta uma coisa de fruta dentro do cigarro um sabor de fruta tem três eu pensei que acendia o cigarro ele vem com fogo embutido é não você fuma acende o cigarro e quebra morde essas três pedrinhas que tem aqui dentro durante a fumada durante a fumada você vai recebendo sabores diferentes uma delícia uma delícia você fuma Carlinhos fumo pouco mas fumo fumo um dois cigarros fumo pouquíssimo pouquíssimo fumo um cigarro por dia ou às vezes em dois dias fumo um cigarro só de diversão gente Carlos Alberto Matos olha vamos aguardar de repente se você selecionar mais imagens a gente faz um repeteco a gente faz um segundo um segundo round aqui e recomendo acessem o blog do Carlinhos carmatos.com dois t's e leiam ali o que ele escreve que é sempre muito bom Carlinhos obrigado viu obrigado Conde irã na cabeça último recado aqui para o nosso público não é isso é perder o medo gente de ir ao Irã tem muita gente que não vai por receio de tem a ver com Al-Qaeda com o Estado Islâmico tem nada a ver com Al-Qaeda com o Estado Islâmico com o Talibã nada a ver o Irã é um país pacífico por natureza tem muita pesquisa lá as universidades são muito fortes universidades muita arte muita cultura país relax tranquilo dá para caminhar à vontade seguro não tem crime não tem roubo não tem assalto não tem medo nas ruas então é isso o medo está em outro lugar no Brasil ele está em tantos lugares Carlos Alberto Matos aqui Prerrogativas 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 Prerrogativas